Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delby, sejam vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com o nosso décimo segundo episódio de Pokémon Unbound. Episódio passado a gente deu conta de Galavan e fizemos a nossa travessia até a cidade de Vivian, né? Aqui a gente encontrou com o Cupito, o Cupito quer nos ajudar a dar um tabef no pessoal das ruínas do... da... dos da ruína, eu não lembro agora o nome dos caras. E cá estamos, nessa cidade chuvosa que aparentemente deve estar deserta, eu acho, não sei, é, porta trancada, é, então realmente tá desértico aqui, muito bacana, viu? Olha lá o Cupito. Antes de começar o episódio, eu queria falar pra vocês, eu quero agradecer o feedback de vocês sobre a falta de webcam ou não. E decidi retornar, mas só com a webcam pequena no cantinho. Vou fazer a enquete novamente, vou deixar aí nos comentários o link, se vocês puderem votar lá, me ajuda bastante. Mas, percebo que se eu puder fazer pelo menos só a webcam de canto, vai ter ainda minha reaçãozinha, bonitinha, que eu percebi que vocês querem ver minha reação, né? Mas, ao mesmo tempo, não vou ter que ter o trabalho de ficar zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, sabe? Isso é uma coisa que trabalha muito os vídeos, tá? Mas, bom, vamos prosseguir. Vamos dar a sequência aqui ao rolezinho que temos aqui com o Cupito, né? Então tá, Cupito, você é um daqueles bandidos da luz da ruína. Acertei o nome, acertei o nome, não é? O que você está fazendo nesse lugar miserável? O que estou fazendo aqui não é da sua conta, criança. Você sairá se você souber o que é bom pra você. Acho que achamos o lugar certo, Delbis. Ele realmente parece suspeito. É, um cara encapuzado, assim, desse jeito, me parece bem suspeito, né? Você não está enganando ninguém, parceiro. Sabemos que esse é o seu quartel e vamos entrar você querendo ou não. Nossa, o que o cara falou? Madame, parece que eles vieram à final. Mas, pensei que você disse que eles teriam um pequeno exército com eles. Não, são apenas dois treinadores. Entendido. Sem necessidades de suporte, posso lidar com eles. Você fez um grande erro vindo aqui sozinho. Você acha que estamos sozinhos? Continue sonhando. Quando a nossa ajuda chegar, você vai comer essas palavras. Ha, ha. Bem, obrigado por confirmar nossas suspeitas. Nossa, o cupido é burro, né? Não que isso importe. Você acha que vai ter uma festa de boas-vindas atrás dessas portas? Vou te poupar de adivinhar. É o nosso ramo inteiro da luz da ruína. Não há força em borreos grandes o suficiente para nós derrubar. Vocês arrogantezinhos idiotas não têm ideia aonde colocaram os pés. Desculpe, mas nada vai me parar de pegar o que eu quero. Nem você, nem seu ramo inteiro. Ó, o que está acontecendo? Ó, a cutscene. Brabo. Ah, piui. Eita, preula. Hã? Eita, velho. Estão bombardeando. Está pegando fogo, bicho. Chama o pirulameu. E o ca... Entrei. Caraca, o que está acontecendo, velho? O balanço acabou. Eles entraram? Todos fiquem prontos. Eles estão vindo pela... Aqui, eu não consegui ler. Eita. Ah, eles estão atrás de nós. Todos corram. Eita, preula. Caraca, o caos, mano. Agora é minha chance. Jogou o gachão pineal de cacete. Ó, toma. Mano, por que os caras usam Pokémon para bater em pessoas, velho? É a terceira vez que isso acontece. Quê? Vamos, ele estava sendo desagradável. Ele merecia totalmente. Rápido, vamos entrar enquanto ele ainda está apagado, mano. Que absurdo, velho. Cara, esses caras Shadow realmente sabem fazer uma entrada. Entro no armazém de Vivil Town. Mano, eu também estaria assim depois de levar um golpe de um gachompe. Não estamos muito tempo, Delbis. Aquele capanga que a gente apagou pode acordar a qualquer hora. Então, realmente, precisamos correr. A única coisa é... Aquela porta ali na frente parece ser o nosso único caminho. E provavelmente tem bem mais desses capangas do outro lado. Então, tentamos passar furtivamente ou lutando? Ah, mas que... Como o Shadow War chegou aqui? Não estamos equipados para lidar com isso mais. Vamos sair daqui. Vamos, abra. Conseguimos, estamos seguros agora. Ah, eita. Mas que... Quem é esse cara? O quê? Isso não é uma pessoa. Ei, Delbis, esse é um dos seus amiguinhos Shadow? Desligue isso. Ah, fiquei divertido, né? By the way, qual que é a tipagem do Shadow War? Ih, você está em cima do level cap. Ei, 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 ei. Ok, tá. Isso é perigoso, viu? Eu queria que estivesse chovendo aqui dentro também, viu? Ele é Ghost Dark, ok. Dá uma liquidation aqui. Vai dar Shadow Bone? Ok. Ah, nossa, bate. Ei, ei, ei. Deu a minha defesa ainda, ô caralho. Vai, eu dropo também, vai. Ah, não, eu dropei. Ok, eu vou dar uma cajete porque ele é mais rápido que eu. Bom, o que a gente faz com Pokémon Ghost e... Mais rápido que a Quaker, by the way. Nossa, talvez o Zoom tem chance de dar Outspeed, mas não é muito grande, viu? Eu posso tentar tacar o Zoom. E dar um Drank, isso, né? Ah, tem Flamethrower. Na moral, velho, é mais rápido que o Zoom, mano. Ah, ah, ah. Oh, sobrevivi. Ufa. Ah, ah, meu coração. Nossa, na moral que eu não consegui matar ele ainda. Mano, ele é parrudo, hein? Bom, agora o esquema é vir com o Gengar, eu acho, né? Não tem o Sacred Punch ainda? Não, não tenho mais. Ah, ah, tá. Eu não tenho nada que dar Outspeed nesse cara. Ah, tem o Wally. E, por sinal, peguei a Mega Stone do Wally, viu? Vocês falaram pra mim no último episódio e no penúltimo episódio. Só que no penúltimo e no último episódio, eu não tinha lido os comentários até estar gravando isso daqui, entende? Eu costumo gravar, assim, com um certo adianto, né? É, só que eu tô atrasado agora de novo. Boa, como é bom esse SLT! Mas eu peguei a Mega Stone do Wally e agora a gente pode dar um Bullet Punch. Ih, se Deus quiser finalizar esse cara. Finalizamos, ok, beleza. E ganhei um XP. Legal. Os vestes do Shadow Warriors caíram e sua alma conseguiu descansar. Diz, essa foi perto. O que diabos era essa coisa, afinal? Mais uns segundos e teria torrado a gente até o pó. O que é? Chamado Shadow Warrior? Esse, ah, é um nome bem sem criatividade, honestamente. Mas e aí? Ao menos eles nos fez um favor de limpar o caminho. Vamos só esperar que não tenha mais deles. Ah, meu Deus. Se tiver mais deles, eu vou chorar, viu? Porque não tem muito o que fazer contra esses caras, viu? Pare, pare bem aí. Não me importa se já estão aqui dentro. Ainda posso arrastá-los pra fora. Ai, meu Deus. Mas é de cacau. Seu Granbull nível 45 me assusta muito, cara. Eu tô apavorado, juro. Olá, alguém pode me ouvir? Droga. Aquele pirralho deve ter danificado meu comunicador. Certo, vou ter que alertar todo mundo em pessoa. Ô, Delphi, você abriu o caminho pro cara? E você se chama de guarda? Atacando alguém com pokémon esfraquecido já é um jeito certo de perder. Porque você... Eu voltarei. E quando eu conseguir reforços, você estará acabado pra vocês. Se é isso tudo que a luz da ruína tem, vai ser suave. Suave, pô. Tanto por esse ramo de capangas, independentemente, me perguntam onde estou. Acho que não importa. Um obstáculo menos pra nós. Vamos achar os shadows pra terminarmos isso. Quanto mais cedo fizermos, mais cedo teria o que eu quero deles. Ok. Tem que achar o caminho ao centro de comando. Ah... Ah, tá. Mano, eu vi esse símbolo aqui no chão, na cutscene, e eu podia jurar por tudo que é amassagado que já era a arma suprema. Eu falei, os caras já tem, velho. Tá louco. Opa, tem surf aqui. É, mas tem dive. Eu tenho dive? Não. Tem strength aqui. Ah, tem um TPzinho aqui. Hã? Marlon. Delves, estou feliz que você conseguiu... Que você seguiu e chegou até aqui. Fique de olho para os novos Shadow Warriors que enviamos para deixar a luz da ruína distraída. Esses te atacarão se você não tomar cuidado. Mas não se sinta mal em derrotar algum. Nós prometemos ao seu pai que os destruiríamos eventualmente. Então você conseguiu afinar o garoto. Se está aqui pra ajudar, ajude aquela cientista a abrir a porta. Pelo menos um dos capangas de Acklove deve saber a senha. Uh, preciso de seis letras pra abrir essa porta. Já tenho uma delas. Então eu preciso só mais cinco. Não, não sei ainda. Tá, queria poder usar dive aqui, mano. Só de curiosidade, tá ligado? Então lá vamos nós, né? Tá, tem dois anos fightando aqui. Eu vou querer pegar isso aqui. Uma Hyper Potion. Se eu falar com o capanga da minha equipe, será que ele vai saber me dizer? Como pode nos trair, Billy? Os Shadows te fizeram o homem que você é. Eu? Você que nos traiu. Somos pagos para seguir ordens. Não para fazer perguntas, Ronald. E como o Acklove é nosso novo líder, você deveria estar do nosso lado. Nossa. Belo nome de vilão, hein? Ah, Floette. Por que tem um marinheiro ali, mano? Ok. Rip Cream? Ok, bacana. Oh, no, no, no. Se Z e Shadow Warriors chegarem, a minha comida acabou para a minha barriga. Adoro Z. Um sotaque de francês, tá ligado? Não. Saia de perto de mim. Você. Isso é toda sua culpa. Se você e seu amigo não tivessem varrido o chão com o meu Grumble, eu poderia me defender. Seu Grumble é horrível, amigo. Ah. Ah. É óbvio. Ah, bruh. Eu odeio a minha vida, sabe? Tipo, sinceramente, eu odeio a minha vida. Tem Dragon Claw? Ó, caraca, mano. Ele tem uma cobertura boa de golpes, hein? Mano, o Cupito não rilou meus pokémons. Ai, mas eu enfa... Ah, ah. Algo me diz que bag evoluir aqui vai ser muito útil, viu? Ai, ai. Não morri pro Shadow Bonnie, ok? Fechou. Matei. Os restos do Shadow Warrior caíram, sua arma conseguiu descansar. Te serve bem, mas eu acho que eu devo pra você e seu amigo. Se não tivesse me derrubado mais cedo, eu poderia ter sido atacado como os outros capangas. Não sei muito, mas só te dizer uma das letras da senha do centro de comando é V. Agora estamos kits. Ok. Me deixa pegar essa pokébola rapidão. Sachê. Ok. O que que é isso aqui? Sala de pausa. Ah, nossa, que legal. Condições boas de CLT, a gente gosta de ver. Eu não consigo passar aqui. Tá bom. Pera, rapirão. Aqui tem um dormitório. Eu posso dormir? Não, não posso descansar meus pokémons. Que legal. Oba. Fala aí, amigo. Senha. Você não é um Shadow Warrior. Ah, vá. Eu acho que não, né? Eu não sou uma criatura. Os pokémons estão todos falecidos, velho. Que raiva. Aham. Tá. Mais outro armazém. Uma Zygarde Cell aqui na cantola. Aqui. Bullying. Não, não me machuque. Por favor. Ah, espera. Você não é um Shadow Warrior. Aquelas coisas tomaram a base. Atacando qualquer coisa que... Eu pulei o diálogo. Desculpa. Como você é um deles, não tenho medo de interrubar. Bruh. É o seu, moleque. Você vai levar um salve agora. Se eu não venço você, não tem chance de eu vencer um Shadow Warrior. Mas talvez nossa Jimmy imposta. Se eu pudesse chegar nela, infelizmente eu só sei que uma das letras do centro de comando é A. Então tá. Mas vou precisar de mais que isso pra entrar lá. Então V.A. Vadia. Mentira aos caras, velho. Haha. Eita. Ué, te use Dazlingling. Que bacana essa animação, velho. Será que eu tenho que batalhar com ele? Eu vou ver sua capa? Sim. Ah, ok. Tá p***. Também ficaria p***. Eu acho que o Oli vai de cobs, viu? É. Mano, esses Shadow Warriors não são brincadeira, viu? Parra rudos, mano. Ah, levei Burnie, óbvio. Ah, bruh. Shadow Ball. Eu preciso não morrer pro Shadow Bonnie. Eu acho que eu vou morrer, viu? É. Que legal, caras. Que legal. Pouco broken, graças a Deus. Sou eu, vou ser de novo. Vou tacar zoom já. Pra dar aquele iniciozinho de pé direito. Ah! Haha. Ele matou os um golpe só. Haha. Que divertido. Os César e Shadow Warrior caíram. P-p-p-p-p-p-p-p. Oh, você acabou de me salvar daquele Shadow Warrior. Como você sabia como fazer aquilo? Oh, você deve estar com os Shadows. Mas tá tudo bem. Não ele te atacar. Você não pode ser mau se se livrou de um dos seus. Além de que sou grato pela sua ajuda. Assumo que está tentando chegar ao nosso admin de centro de comando. Não posso ajudar muito com isso. Mas ao menos eu posso dizer que uma das letras acende do centro do Pokémon de comando é O. Se precisar de mais alguma coisa, sinta-se livre pra pedir. É. Curar Pokémon. Nice! Beleza. Consegui lá meus Pokémons agora. Isso é Beized. Então eu tenho que me intrometer nas batalhas dos outros, basicamente. Tentar não morrer, por favor. Zoom. Não morre, não morre. Uh, sobrevivi. Ok. É, mas o Dazzling Lin não mata, véi. Brr. Você é um deles, não é? Você veio atacar nossa base. Não te deixei de... Ai, mano. Acabei de salvar o Corning, grato. Parabéns. Você foi estompado com o MyPyRoar com o Royal Roar. Boa. Certo. Vou te dizer uma das letras acende do centro de comando. Uma das letras é L. Faz, faz. Isso que eu quero ver se eu fazia. Apenas, por favor, pare de atacar nossa base. Se se recusar a sair, então ao menos deixe a rede elétrica. Se ela cair, estaremos presos para sempre. Ok. Tá. Ah, tinha como ter passado por aqui embaixo. Ok, eu fui meio burro agora. Então, V-A-L-O. É isso? A gente sabe até agora? Não faço ideia. Vou lá. Pica a bola aqui, gratuito. Eu gosto bastante. Max Revive. Obrigado. E tem um cara parado aqui. Pare bem aí, Shadow. Eu não... Eu não sou. Ok. Esse cara não me dá senha nenhuma. Obrigado por ser inútil. Ó. Aqui não dá em nada? Sério? Tem um computador aqui. Nada, né? Ok. Opa, tem um negócio aqui. Um Zygarde. Ok. Ah, tem esse cara daqui, né? Ok. Mais um Shadow. Mas tá sendo difícil. Toda hora ser estompado por esses bichos, viu? Eu não tô gostando. Ok. Eu vi você puxar a capa do Shadow Warrior. A única forma de saber a fraqueza deles é a luz. A luz é estar junto com os criadores... Criadores não. Criadores. Shadows, né? Se você está junto com os Shadows, devo te vencer. Não, não deve. Não deve. Não deve. Caraca. Pronto. Foi estompado. Nossa, só de mim. Mas deixe o resto em paz. Uma das letras da senha do centro de comando é K. É lá que ela tá. Vá. Nossa. É a balada. Parece meio trava-língua, tá ligado? Tá. Tem a senha. Quer ajudar? Sim. Seis letras. Tem uma delas. Mais cinco. Sim. Sei. É... É V... Ah... Ah, nossa. Acabei de perceber. Eu tava escrevendo. É Aklov, só que sem o E. Aklov. Deixa eu ler a letra L. A porta tá aberta pra vocês, F. Bom trabalho, cientista. Eu deveria saber que aquele idiota arrogante faria a senha do seu próprio nome. Sim. Concordo plenamente. Marlon, aquele garoto já colocou a... Já voltou com a garrafa? Não, ainda não. Ele deve estar procurando. Teremos que proceder sem ele, então. Aklov parece ainda estar com o Faye. Então, com sorte, não precisaremos da garrafa. Ivory. Então, minhas suspeitas estavam certas. Você realmente nos traiu. Eita, Ivory. Tá aí na moralzinha? Eu te traí? Isso é simplesmente... Isso é simplesmente mentira, Zef. Minha posição, objetivos não mudaram nada. Foi você que nos traiu. Quando você recusou a aceitar Aklov como seu substituto. Ei, rapaz. Depois que Aklov tomou a liderança das ruínas do vazio, ele me deu uma oferta irrecusável. Se ajudasse com seu grande plano, então ele me daria o poder de terminar o que começamos. Não vê, Zef? Essa foi a melhor opção de ação. Grande plano, Ivory, sua idiota. Ele não escondeu o que pretende destruir Borrios. Capangas, nos deixem. Por agora. Nossa, olha o caraca quanto TP. Isso pode ser o seu objetivo, mas seu objetivo se alinha com o nosso. Como nós, ele quer usar o poder de rupa para tentar trazer a arma definitiva a Borrios. E então, usando o Shadow Wars como combustível, ligá-la. Quando a poeira baixar, vão me garantir o uso da arma para recuperar meu filho. Que, como pode fazer isso? Qual é o ponto de ajudá-lo quando você nos deixa sem um lar para retornar? Vai destruir tudo. E isso inclui as crianças que ainda temos vindo aqui. Marlon. Claro que me preparei para esse fim inevitável. Aklov concordou em proteger nossas crianças até que tudo isso tenha se passado. Por fim de tudo, sim, Borrios pode acabar. Mas a nossa família inteira será reunida mais uma vez. Nossa, que pesado. Escute a si mesmo, Ivory. Você está dizendo que nosso plano inteiro vale destruir toda a região. Foi sempre algo que usamos a vontade própria dos capangas para criar os Shadow Warriors. Mas essas incontáveis vidas inocentes que você irá acabar, concordo com o Marlon. Eu passei de muitas linhas, mas essa é uma que eu me recuso. Não posso te deixar fazer o mesmo. Borrios é minha casa. Não, nossa casa. Isso inclui esse meu próprio filho. Ele ainda precisa de uma casa para voltar. Shadow Warrior, prenda ela. Desculpe. Mas isso é necessário, Ivory. O que agora, Marlon? Você realmente deixará a Zef fazer isso? Você realmente vai deixar ele sacrificar tudo que trabalhamos tanto todos esses anos? Sem nem pensar duas vezes, Ivory. Não tenho mais hesitação. Você pode perguntar mil vezes e não mudaria minha resposta. Perceba. Mesmo que se você me prender, só vai atrasar o inevitável. Akloth vai achar a arma definitiva. E quando fizer, ao menos ele manterá sua promessa comigo. Ah, não temos intenção de segurar muito. Só precisamos de você fora do caminho para parar os seus planos. Assim que acharmos onde estão mantendo o resto dos Shadow Warriors, o esquema de Akloth irá acabar. Você mesma disse, Ivory. Sem eles, você não tem nada para carregar a arma. Ó, ó. Corrobaram o nosso. Bem na hora. Não, não, não. É muito cedo para ele retornar. É, bom dia. Ivory. Por que parei de receber a informação pertinente necessária para achar a arma definitiva? Perdão, Akloth. Os Shadows se provaram mais problemáticos que antecipamos. Infelizmente, os pokémons que sumonou para patrulhar as águas falharam em repelir eles. Os Shadows conseguiram bombardear o penhasco, quebrando a parede e inundando o lab de pesquisa. Quê? Meus dados da arma definitiva foram destruídos? A maior parte está corrompida demais para recuperar, mas aprendemos algo vital antes do ataque. A arma definitiva não está mais em sua região natal. Interessante. Iremos discutir isso mais, quando lidamos com os nossos intrusos. Zef, você realmente pensou que conseguiria me parar? O que você conseguiu não foi mais do que uma inconveniência. Ninguém irá me parar, Zef. Nem mesmo você. Eu vou achar a arma. Tudo bem, eu cumpri a minha parte do acordo, seu bandido. Tenho quase certeza que achou o que procura, mas não irá pagar ainda. Pegar ainda. Me diga o que eu quero saber. E irei te passar, entendeu? Não tenho tempo para os seus jogos, garoto. Me dê. Sem chance, velho. Me diga o que você fez com meus pais e será todo seu. Agora não é hora para... Chega! Você se importa? Ó, você deve ser o bonzão que todos estão falando. Aklov, estou chutando. Fica calado, parceiro. Caraca, ele mandou... Não me dirige a palavra, não. Não estou aqui para você. Como ousa? Como você ousa? Sou um homem paciente, mas não tenho tolerância para o seu desrespeito, pirralho. Rupa, mandei ele para... Aklov, espere. Nosso acordo. Não esqueçam que me monteu. Nosso acordo? Ha! 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 Tá me dizendo que isso é seu filho? Nossa, que bela maneira de descobrir seus pais, né? Tá em choque, tá em choque. Seu filho? Não. Não, não pode ser. Tem que ser mentira. Meus pais, eles nunca fariam coisas tão terríveis. Eles não podem ser membros dos Shadows. Ah, que maravilhoso, Ivory. É exatamente o que escutou, garoto. Seus próprios pais são vilões. Ah, Aklov, é o suficiente. Cupito, nós queríamos ir para casa. Realmente queríamos. Apenas mais um dia. Essa mentira que nos contávamos de novo e de novo. Mas depois da minha ferida, eu sabia que a única forma de justificar era voltar com seu irmão. Tínhamos de continuar, para nossa família ficar inteira novamente. Que tipo de lógica estúpida? Meu irmão está morto, se foi. E eu? E Melanie? A vida que tivemos importou para vocês? E todas essas vezes que eu estive tão perto, vocês nem saíram para dizer que estavam bem. Cupito, eu... Chega! Sua tagarelice incessante está começando a me irritar. Rupa, você sabe o que fazer com o garoto. Ah, não, 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 não. Bruh, Cupito. É muito engraçado alguém gritar em voz alta. Ele também, Rupa. Nossa, caraca, mano. Vai todo mundo. Quanto ao seu pedido, Ivory, eles foram enviados para um lugar seguro. Eles estarão seguros até o fim disso tudo. E aonde pensa que está indo, Zef? Eu sei quando eu perdi. Sem Marlon e aquele garoto, estamos dominados. Rupa, ele quer se livrar de nós. Então retornaremos o favor. Mande ele para se juntar com seu Haldun. Nossa, que pesado. Ok. Ok, tá. Salvei. Os pokémons estão rilados ou não? Que isso aqui vai ser pauleira, hein, guys? Estão rilados, ok. Minha lead vai ser, acho que, de Bessie, viu? Colocar um Cezar e tudo mais. E aí, Aklav, seu pau no c... Já você, Delbis, você tem sido uma constante fonte de problemas. Um espinho no meu sapato. Não é uma pedra no sapato? Treinador de Rupa e aquele que quer se empoderar do título. Vou te esmagar aqui e ao fazer isso, vou provar que o poder de Rupa pertence somente a mim. Uh! Xish! Aí a gente contra a Aklav. Brabo. Mas já? Eu acho que não é batalha final. Ok. Clefk de lead, ok. Clefk com prankster é perigoso, viu? Mas é uma boa lead pra gente, eu vou setar o Stealth Rock já. Vou dar Reflect, ok. Eu vou começar a dar um dos golpes, né? Iron Tail, Iron Tail tem chance de dropar defesa, né? É, eu vou tentar o Iron Tail, já que ele tá com Reflect de qualquer maneira. Então, paciência. Vou dar Light Screen também. Eu vou ter que dar um style nesse cara, velho. Nossa, ok, não dá nada de dano. Vou dar um negócio normal, então. Não, ele vai fazer utilidade. Ele vai atacar Thunder Wave também. Ele vai trocar, ok. Trocou pra quem agora? Primarina, ok. Tá, entendi. Iron Head vem. Uma troca fácil pra essa Primarina que ele fez, viu? Gratuita, mas eu vou ter que prosseguir. Vou dar Sparkle Area. Tudo bem, a gente vai levar um pouco de dano, mas a gente é parrudo. Oh, não! What the f***? O que que essa Primarina tem, velho? What the hell? Hum, assustador, kkkk. Então tá, Pokémon tipo Fada e Água. Um Wally? Não sei. Ou Quaker. Ficou de Quaker. Vou dar Air Slash, dar Roosts e afins. Tentar dar um flint com Air Slash. Opa, o crítico, vamos, fio! Bessling Gleam, ok. Mano, eu espero que a Quaker tanque. Tancou, beleza, menos mal. Vou dar outro Air Slash. Tirou a Primarina, ok. Vou atacar o Cleft de novo, né? Não, Rupa! Ha, 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 ha! Que legal, ha, ha! Nossa Senhora, mas Santo Cristo todo Powerful, mano. Por que você atacou o Rupa? O Rupa é que tipagem nessa forma. Psíquico e Dark, é isso mesmo? Eu posso atacar o Zoom. Eu não sei o que ele vai atacar. Hyperspace Fury? Vou atacar o Wally. Wally? Acho que sim. Knock Off. Vagabundo, tirou a minha... Não, não tirou a minha Mega Stone. Não tem como dar Knock Off na Mega Stone. Ok, tudo bem. Bom, acabou o Reflect dele, eu vou dar um Iron Red, então. Mega Metagross, vamos, fio! Ah, fui antes, ok. Será que eu consigo dar... Se eu der um Flint vai ser tão suave. Ou não. Tchau, Rupa! Tem aquele abraço. Togekiss. Por que você atacar o Togekiss, velho? Eu sou de tipo Meta... Bruh. Bom, vamos de Bullet Punch, né? Porque com certeza eu não dou a Speed nesse bicho. Tá, não matei. Isso é preocupado. Ah, ele tem Mystic Fire. Tendi. Ok! Tá, isso não tá muito bacana pra mim, viu? Vou atacar a Coca de novo. Vou dar um Roast pra ver o que ele tem. Checar umas intenções. Deslingling, tá? Tá, eu não tanco, mas eu posso dar um Liquidation. Eu não sei se eu levo, mas... Já dá um dano decente. Nossa, cara, o que que passou? Bá, 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 tá f***. Então tá, né? Tá perigoso aqui. Vou atacar a Pyroar. Eu vou fazer a finalização e pegar um Royal Roar aqui. Fechou? Togekiss foi de Comis. Vem Clef, que eu vou pegar outro Royal Roar em cima dele. Ataca Light Screen. Uh, isso é perigoso. Tá, ok. Mas levei. Nossa, crítico. Vamos, Pyroar! Let's go! Royal Roar, tô mais dois. Tudo bem que tem Light Screen, mas tô mais dois. Rose Rage. P***, mano. Você não vai se dar bem nisso, né? Flamethrower vem. Quase levei. Como que eu não levei? Ih, errou o Lichid, LOL. Flamethrower vem, então. Vem grandão. Três Royal Roars, mano. Não tem como. A Pyroar é rápida ainda. Primarina. Uh, eu vou ter que dar Escort in Sands, eu acho. Tá. Quase que morreu pro sinal pro meu... Stealth Rocks, hein? Escort in Sands. Ih, ele deu logo com a Jett. Ai, ai. Pyroar, Pyroar. Obrigado. Escort in Sands, fechou. Levamos. Bacana. Mano, só ele da batalha. Jogou bem, mas joguei melhor. Mas ok, né? Mano, Pyroar é realmente muito quebrado. Não! Seu fraco, patético Pokémon. É, skill issue? Rupa a sua criatura inútil. A única coisa que você presta pra fazer é uma pesquisa científica. Delbs, você escapar do cube foi descuido meu. Eu deveria ter sido mais cuidadoso e seguido as direções para a carta. Mas acho que não importa. O que está feito, está feito. Infelizmente, estou sem Pokémon. Então, vamos fazer um acordo. Eu tenho algo que você pode realmente querer. Sim, estou. Claro, falando do seu amigo, o garoto de chapéu verde. Imagino que esteja se perguntando o que houve com ele, não é? Ah, sim. Eu sei exatamente onde ele está. Gostaria de encontrá-lo? Então, nesse caso... Rupa, tome isso para os seus ferimentos. Agora mande Delbs se juntar com o seu amigo. Hã? Calma... É, ok. Tá, aquele abraço. Ah! Oi, Jax! Delbs, é realmente você? Eu não esperava ver uma cara familiar por aqui. Não sei por quanto tempo estive aqui, mas pareceu para sempre. Hã? Como eu cheguei aqui, eu... Bem, isso... Quando você não voltou das ruínas, eu corri para te achar. A próxima coisa que eu sei é que um portal abriu debaixo de mim e eu acabei aqui. Não posso acreditar que fui tão estúpido. Tão estúpido? Para que o treinamento do vovô, se eu atrapalho tudo aonde importa? Ei, diga que ao menos vencemos contra o Shadows. Salvamos Atkuno e Moltres? Ah! Ah, quem eu estou zoando? Se está preso aqui comigo, obviamente as coisas deram errado. Quer saber? Você pode me dizer os detalhes enquanto acharmos uma saída. Por agora, vamos focar em voltar para casa. Esse lugar é realmente confuso, mas consegui descobrir algumas regras daqui. Poggers. Escape do mundo distorcido. Cara, muito f***, muito f***. Ok, gostei demais. Bom, gente, eu acho que vou deixar o episódio por aqui. Um tempo decente de lore e episódio, boss e afins. E eu vou deixar isso aqui para a gente explorar no próximo episódio, viu? Então, gente, se vocês tiverem gostado, deixe seu like. E não esqueçam de responder a enquete aí na descrição. Se vocês preferem, com webcams, um ins, um outs. Se faz tanta diferença. Ou se só com a webcamzinha aqui no cantinho onde eu estou, está servindo para vocês. Beleza? E é isso, gente. Sem mais longas, eu fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.